E aí galera, tudo tá com vocês? Aqui quem fala é o Leo, entretenimento do canal GameplayFMFR, trazendo um vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui de volta no Counter-Strike Global Offensive, jogando aí dessa vez o famoso Gun Game desse jogo, né? Que é a Corrida Armamentista, se eu não me engano, o nome desse modo de game aqui. Ih, cara, bagulho aqui é louco, mano. Já comecei matando geral aqui. Vamos procurando, opa, opa, eita, nóis, já vai pra garçapa já, já foge esses dois aqui morrendo, cara. Tem 16 níveis nesse jogo, já tô aqui com a Amp, né? E a famosa Amp. E beleza, véi, se a gente conseguir chegar no nível 15, a gente libera uma faquinha toda douradinha que daí tem que matar o cara na faca pra conseguir ganhar, tá ligado? O negócio é bem louco, é bem sinistro, mas é possível a gente passar. Beleza, vamos ver. Ah, aqui atrás, aqui atrás. Uh, morri. Morri pra esse doide. Olha lá, olha lá, olha lá. Já vai pra caçapinha. Morreu? Morreu? Head and shoulders. Head and shoulders. Já vai, já vai, já vai. Chega aí, mano. Chega aí, mano. Nossa, cara. O cara levou todo mundo lá. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Só preciso sair dessa UMP aqui que ela não é um arro muito bom. Nossa! De novo esse cara, velho? Pô, o cara tá putaço pelo jeito, hein, mano? Tá louco? Tá, beleza. Vamos puxar pra cá. Eu vou entrar nessa casinha. Ô! Já foi. Opa! Ah, meu Deus. Os caras tão loucos hoje, mano. Olha ali o carinha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Morreu? Antes ele do que eu. Tô com dois de vida, meu Deus do céu, cara. Esse aqui é um gameplay bem frenético, né, mano? O que eu gosto desse jogo, desse jogo não, desse modo de jogo em si, né? É que ele me vai lembrar muito do Call of Duty, cara. Nossa senhora. Por ser frenético, assim, por ser loucão, né? Já vai um paga-sapa, já vai outro. Já vai... Uh, acabou a bala! Acabou a bala! E de novo esse doide, né? Meu Deus, cara. Tu não cansa não, velho? Já foi, já foi, já foi. Vamos continuar pra cá. Pra cá é a solução. Beleza. Olha lá, olha lá, olha lá. O carinha lá. Uh! Ah, o cara tava de... O cara tava com as M4 lá. Ai, ai, ai. Já tem uns carinha que tão bem avançados, mas eu tô em segunda sala aqui. Uh! De novo esse carinha me matou. Acho estranho que esses caras que usam esses nomes todos escrotos, tá ligado? Mas vamos subindo aqui. Beleza, velho? Já tô aqui no segundo andar, mano. Meu Deus do céu, não tem ninguém pra cá. Ah, não! Não! Nossa, cara. De novo esse cara, velho. Mutar esse carinha que o cara tava falando. Mas que homem da cobra, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Ali, olha ali. Beleza? Já matei esse escrotão já, pra ele ficar esperto, mano. Ai, ai, ai. Tá, consegui matar o cara de novo, mas o outro me pegou lá. Beleza. Já entrar nessa casinha aqui, talvez a gente já... Opa! Já vai achar... Opa! Eita! Já vai achar os carinha aí, mano. Cadê os caras? Cadê os caras? Ai, ai, ai. Cadê? Meu Deus! Nossa, cara. Tá louco. Os caras tão putos hoje, né? Pelo jeito, os caras tão tudo doidos aí. Mas beleza. Já puxa a vaquinha aqui, né? Já vai. Ah, não dá pra subir aqui. Pensei que dava. Opa! Não vem de 12 comigo que tu não perde, mano. Não vem que nem tem, velho. A 12 aqui é mito, cara. Só precisa sair dessa 12 aqui, que essa 12 em específico eu não curto, tá ligado? Mas o game é isso aí. Ahn... Opa! Tem carinha aqui. Uh! Teco! Meu Deus do céu, como é essa arma, velho? O pessoal fala que é arma de dub, mas é engraçado. Porque essa arma aqui, se tu sabe jogar, cara... Nossa senhora! Aí, ó. Já passamos bem de boa, velho. Alpezinha gostosa aqui. Cadê? Cadê? Cadê o outro cara? Não estou percebendo onde ele está. Sem ninguém até agora. Estou ficando mais recuado aqui, que a alpia é um pouquinho mais complicada, né? Opa! Vamos ver aqui, né? Já vi o senhorzinho lá. Ahn... Aparece aí, nego! Opa! Ah! Meu Deus do céu, eu estou caolho hoje, né? Minha mira está uma bosta. Morre! Morre! Aparece? Vai! Dá cara! Uh! Cadê o cara? Já foi pra caçapinha, já. Pode vir. Cadê o outro cara? Não ia vir mais alguém? Ahn... Tá bom. Vamos puxar pra cá. Oh! Ah! Sacanagem, mano. O cara ficou esperando lá no iniciozão, já. Cadê o cara? Uh! Opa! Aparece aí. Oh! Red and shoulders novamente. Agora tem essas rambão aqui, vamos ter que puxar, vamos ter que puxar. Nossa, só red and shoulders, só red shots seguido, mano. Aqui. Beleza. Ah, pistolinha, 5-7. Pelo menos a 5-7 é legal. Eu curto usar ela. Minha pistola preferida do jogo. Cadê, cadê, cadê? Hum... Não. Nada por aqui, nada por aqui. Tudo só controle. A casinha tá limpa, velho. A casinha tá totalmente limpa, mano. Vem cá, vem cá, velho. Não! Nossa, cara, o cara é imortal, né, velho? Vai morrer no dia de São Nunca. Cadê esses caras, mano? Os caras não morrem. Sério, eu tenho tanta má sorte pra pistola, cara. Tá louco, velho. Mato algum, mato outro lá, mas já tem uns maluquinhos olhando. Vai, vai. Vai morrer não, meu filho? Vem cá, vem cá, vem. Nossa, cara. Ah, não, mano. O cara é imortal, mano. Esse duede aí... Ah, não. O cara é muito louco, velho. Cadê o carinha que me detonou lá? Ah... Beleza, beleza. Vamos chegar pra cá, já vou subir aqui, já vou chegar frenético já, mano. Vamos detonar esse carinha ali, já era. Já puxou essa outra pistola que é uma bosta, mas vamos tentar fazer o psíquio pra conseguir detonar esse cara. Meu Deus do céu, velho. Não tô conseguindo. Não tá dando certo pra poder puxar essa pistolinha e matar o cara. Eita, nós. Red shot aqui, já vamos puxar. Vai, 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 vai. Sai da frente, mano. Meu Deus do céu, tá me atrapalhando demais. Chega aí, pula, pula, pula. Opa, 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 opa. Não, 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 não. Não, dozeiro de bosta, velho. Dozeiro de bosta, mas nós já tá de pistolinha aqui, mano. Nós já tá mais avançado que o cara. Vem, vem, vem. Roubou meu kill bonito, velho. Esses caras roubando o kill me dá nojo, mano. Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Cadê o cara, mano? Vai aparecer, não? Ali, 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 ali. Não! De novo, cara? De novo essa doze? Nossa, mano. Ainda tem mais umas pistolinhas pra puxar antes de chegar a faca. Caramba, cara. Sai daqui! Para de me seguir. Ali, morre também, mano. Essa aqui vai ser bem complicadinha. Tem que chegar mais na moquiação aqui, velho. Ficar mais aqui deitadão, bem de boa. Aê! Já era o primeiro, já era o segundo. Tá bom. Terceirinho lugar pra primeira partida. Eu acho que tá bacaninha, né, gente? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar. Se gostou, não está se inscrevendo no canal. Se inscrevam-se e valeu. E até o próximo vídeo. Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!